E os trabalhadores nascidos em janeiro que aderiram à modalidade do saque aniversário do FGTS já podem sacar o valor. Mais de um milhão de pessoas recebem neste mês um valor superior a dois bilhões de reais. O saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, tem se mostrado uma boa opção para reforçar o orçamento dos trabalhadores. O Miguel aderiu à modalidade e tem usado dinheiro para pagar dívidas e desafogar o orçamento. Para mim foi uma boa iniciativa porque eu consegui arrecadar dinheiro para pagar algumas contas pessoais de casamento no primeiro ano, quitar o carro financiado no segundo ano foi muito importante, um dinheiro que eu consegui dar uso. Criado pelo governo em 2019 e em vigor desde 2020, o saque aniversário do FGTS permite a retirada de parte do saldo de contas ativas ou inativas todos os anos, sempre no mês de aniversário do trabalhador. Segundo a Caixa Econômica Federal, até dezembro de 2021, cerca de 18 milhões de trabalhadores aderiram à modalidade e já sacaram mais de 21 bilhões de reais. Uma dica muito importante é buscar entender se você tem dívidas que possam ser quitadas com este valor, para você poder liberar o seu nome, tirar ele, se tiver negativado, SPC, Serasa, para poder reajustar e até consumir novamente de maneira mais eficiente para você e para a sua família. Além disso, outra dica muito importante, se possível, faça uma reserva de emergência. A gente viu que 2021 e 2020 foram anos muito incertos e a incerteza vai continuar em 2022. A adesão pode ser feita pelo aplicativo do FGTS, pelo site que aparece aí na sua tela ou direto nas agências da Caixa.